Deixou o motociclista gravemente ferido. Conta aí, Igor. O acidente aconteceu por volta das 13h30 da tarde. Foi preciso acionar equipes do SAMU e SEAT. Devido à gravidade, o médico também foi chamado. A vítima, uma mulher que pilotava uma moto, precisou receber os primeiros socorros ainda no local. Estava desacordada. Os socorristas usaram um papelão para colocar debaixo dela. Com o sol forte, o asfalto ficou muito quente. Mas os profissionais corriam contra o tempo. Cada segundo é importante. A mulher foi entubada, imobilizada e colocada na ambulância. Na queda, além de bater com a cabeça, ela também sofreu várias fraturas pelo corpo. A situação dela, neste momento, a gente considera como grave. Ela está sendo finalizada, o atendimento e a triagem dela para posterior encaminhamento ao hospital. Tenente, foi preciso até entubar a paciente aqui? Sim, devido às lesões que ela estava apresentando, foi tomada essa decisão por parte do médico em realizar essa entubação para prevenir, agravar as condições que ela estava apresentando. De acordo com informações preliminares, a mulher que pilotava a moto seguia aqui pela Avenida Brasil, sentido centro-bairro. Quando o motorista do carro foi fazer a conversão aqui na avenida, teria avançado a preferencial sem conseguir frear. Há tempo, a moto acertou em cheio a lateral do veículo. A vítima, de 47 anos de idade, foi levada para o hospital metropolitano em estado grave. No carro, estavam duas mulheres, a motorista que trabalha com o aplicativo de passageiros e a passageira. Elas não ficaram feridas. Na moto e no veículo, ficaram os estragos da colisão, a motocicleta destruída e a porta do carro amassada. No horário em que o acidente aconteceu, o movimento na Avenida Brasil era intenso. Com isso, uma equipe da Polícia Militar foi chamada para orientar o trânsito até o fim do atendimento à vítima. Está aí. Ali quem vai fazer a conversão para descer, tem que parar. Tem que virar na Brasil, mas parar, porque o trânsito está aberto para as duas vias da Avenida Brasil. E o veículo ali, o Uno, entrou e a motociclista não conseguiu frear e bateu em cheio. E ela estava na mão dela também, provavelmente o sinal estava aberto para ela. A vítima foi levada em estado gravíssimo, inclusive, teve que ser entubada no local para ser encaminhada para o hospital. Ali bem pertinho está a Santa Casa. Acredito que tenha sido levada para a Santa Casa de Maringá. Mais um acidente violento, mais uma vítima do trânsito aqui de Maringá. Vem comigo, que agora eu tenho um recadinho para você do Relaxa.